É isso aí, rapaziada que acompanha esse trabalho aí, Emerson Braz, novamente na área de toda rapaziada aí, os alunos aí colaboram aí E é o seguinte, a gente vai levar a música aí, vou estar mostrando pra vocês aí o Cavaquinho, né O som do Cavaquinho aqui, ó Cavaquinho, caixa de nove, em pau-ferro aí Só tem esse, com o Brasso Asdado, você pode estar comprando Emerson Braz, a music.com.br Cavaquinho Elias Matos aí, ó Beleza? Cavaquinho Elias Matos Também está na minha loja virtual O Daí está fazendo o som aí, o Davi já tirou o som do Cavaquinho Pau-ferro aí Mazinho, grande Mazinho Mazinho Web É o Cavaquinho Jacarandá ali, bonitão Estampo Maciço, Cavaquinho Jacarandá Vem lá no site lá, e fala que você tem que comer esse Cavaquinho aí O Grande João também João USP Samba Cavaquinho hoje de passarinho também, maciço, tampo maciço Beleza, João, é isso aí Na passarela Na passarela Bonitão, bonitão Pra rapaz, ele está comprando uns quatro Cavaquinhos aí A pronta entrega aí, ó Vem, valendo, valendo Vá Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E o amor chegou, sem ter mais do que a luz se apoiou E sendo assim, com a minha mãe eu vou dar pra te ver Desejo sim, com o sol de alegrar E a luz se apoiou, e a luz se apoiou E a luz se apoiou, e a luz se apoiou E a luz se apoiou, e a luz se apoiou E a luz se apoiou, e a luz se apoiou E o frango me fez chorar Agora é o seguinte rapaziada, João, dando continuidade aqui Filma aqui que eu vou tocar o cavaquinho um por um e fazer a sequência Só pra rapaziada ver o cavaquinho que os caras vão comprar É isso aí Aqui ó, cavaquinho, o olho de passarinhos Sequência rapidinha aqui ó Rapaziada, é só escolher o cavaquinho aí Mais um aqui, certo irmãozinho Continua na sequência cantando o Big Neto Cavaquinho, eu não vou nem cantar, João, porque ele não vai Estrela eu sou no cavaquinho Estrela eu sou no cavaquinho